Falar dos pratos da série Bex, a gente fala de um prato super equilibrado, um prato super versátil. Esse crash de 16 não poderia ser diferente. É uma projeção sonora com bastante controle que o bronze de liga B10 proporciona e a usinagem gradual que garante um centro harmônico entre a frequência projetada da borda e da cúpula do prato. Realmente um instrumento musical de grande qualidade e de excelente custo-benefício. Melhor que isso só a gente tendo a nossa experiência com ele aqui. Vamos lá para o play. Melhor que isso só a gente tendo a nossa experiência com ele aqui. Melhor que isso só a gente tendo a nossa experiência com ele aqui. Melhor que isso só a gente tendo a nossa experiência com ele aqui.